O assunto é... Inevitável, né? Futebol. Eu também quero, Cristina e Rosane, falar sobre o Grenal como ex-cronista esportivo de duas décadas de atividade. Primeiro, quero dizer o óbvio. Mano Menezes foi a estrela da conquista do campeonato. Não há dúvidas. Além de ter afirmado alguns valores individuais no Grêmio. Giovânio, Lucas, Pedro Júnior, Marcelo Costa, dois grandes goleiros, entre outros. Mano fez prevalecer a estratégia, a inteligência, sobre o adversário tecnicamente superior, mas sem ideias. Mano deu dois banhos táticos em Abel Braga, nos Grenais, polvoando o meio campo, fechando os caminhos do time, dado como o melhor. No primeiro Grenal, o Inter chegou a ser melhor, como se recorda, quase ganhando, inclusive com o direito a se queixar de um pênalti sonegado. Lá, no Olímpico, surpreendeu com o jogador inesperado, reforçando o meio campo, Alessandro. Ontem foi com o Wellington. Tornou os dois jogos iguais na movimentação, diante de um internacional, sem saber aproveitar sua riqueza de alternativas. Abel Braga equivocou-se na esquematização no primeiro e repetiu no segundo Grenal. E como diz o ditado, insistir no erro é burrice. Cometeu erros absurdos o Abel, um deles, transformando o seu melhor jogador, Tinga, no meia defensivo, quando o seu forte é a movimentação do meio para frente. Tinga desapareceu nos dois Grenais. Perdigão, o meio campista, construtor de ataques, na reserva. E nem se fale em Chiquinho, com aquele enorme talento para abrir espaços. Ignorado, um mistério, sua preterição. Alex, que é um modelo de aguerrimento na equipe, o Inter precisava disso. Outro desperdício em favor de Rubens Cardoso. Inferior, tecnicamente, tanto a Alex, como a Chiquinho, como a Jorge Wagner. Outro absurdo. Mais um. Quando precisava ganhar, deixou no banco dois goleadores indiscutíveis. Rafael Sobbs e Renteria. Só entraram quando o campeonato já estava perdido. Abel vem transformando seus diamantes em bijuterias baratas. E ficando inconfiável, perdedor com Tomás. Dá para esperar alguma coisa?